A mercez Meu bem, sinto muito É que você Me tem como Sinto é que você Me tem como Sempre A mercez Me tem como Sinto é que você Me tem como Sinto é que você Me tem como sim, tu é que não você Me tem como sim, tu é que não você Me tem como sim Me tem como sim, tu é que não você Me tem como sim, tu é que não você Me tem como sim